Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais um videozinho no canal, dessa vez na praia da Barra da Lagoa, também em Florianópolis. Mais um vídeo gravado aí durante minhas férias, nesse final de 2021 e início de 2022. Pessoal, eu sou suspeito a falar da praia da Barra da Lagoa, porque é a minha preferida lá em Florianópolis. Do lado esquerdo aí, vocês estão vendo a prainha, a prainha da Barra da Lagoa, ela é acessível para uma trilha, né? Você que vai na Barra da Lagoa, ela tem uma passarela lá, aí você pega uma trilhazinha bem curtinha, de uns 5 minutinhos e chega aqui na prainha, que é do lado esquerdo. Eu vou fazer um video, nos próximos dias aí, vou soltar um video só da prainha, só dessa região aqui, desse lado esquerdo aqui. Nesse dia que eu fiz esse vídeo, eu estava do lado direito lá, para trás daquele morro que ficou ali, aquela praia do outro lado do morro, né? Mas deu para ter acesso visual e a prainha, que é uma bela de uma praia. Tem também uma piscina natural, aí já é uma trilhazinha de mais uns 20 minutos ali naquele morro do lado esquerdo ali. Aí você vai chegar em outra praia, que é as piscinas naturais, na verdade, da Barra da Lagoa, que eu também vou mostrar em um outro video aí que eu gravei também, vou soltar mais para frente. Mas essa aí, ó, é a prainha, né? Eu estava lá do lado direito, lá do outro lado do morro, e fui com o drone, dei a volta no morro e cheguei aí na prainha. Eu não estava aí nessa praia, não, tá? Eu estava do outro lado, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no vídeo para vocês. Mas olha que belo lugar essa prainha aí, vocês vão ver no próximo vídeo aí, que eu vou soltar aí nos próximos dias, que lugar sensacional. E aí tem esse morro aí, ó, tem um cruzeiro ali no topo do morro. E aí, estou seguindo, então, ó, olha que visual legal, olha essas pedras aí. Estou melhorando nos voos, né, pessoal? Aos pouquinhos a gente vai pegando mais confiança no drone aí. Quando eu comprei esse Mavic Mini aí, com certeza eu não faria esse tipo de voo, não. Chegando perto, não tão perto ainda, né, que eu não peguei tanta confiança assim, mas aos poucos a gente vai se soltando. E aí sim, é onde eu estou. Eu estou bem ali, ó. Tem esse primeiro farol aqui no parte de baixo, né, né? Isso aí é para indicar, né, os barcos ali que chegam para entrar aí para esse canal. Aí tem esses dois faróis aí. Eu estou lá pertinho daquele vermelho lá, pelo lado direito. Esse aí é o belíssimo canal da Barra da Lagoa, tá? É ele que liga a Lagoa da Conceição, lá de Florianópolis, a praia da Barra da Lagoa aí. É um canal, ele é artificial, esse canal aí, tá? Na verdade, assim, tinha até um canal, né, natural, mas esse canal aí foi construído, pelo que eu soube, né, nessa última visita, lá na década de 70. Então essas pedras aí, ó, esse dique aí, essa parte do lado direito aí, era todo artificial, foi tudo construído pelo Lagoa. Antigamente era tudo praia, e aí tinha um canal aí de areia, né, um rio vinha, mas não tinha esse quebra-mar aí. E olha que legal, pessoal, esse canal aí, o pessoal fica nadando ali, a amarela fica variando, uma hora ela tá enchendo, né, sentido rio, outra hora ela tá vazando, sentido mar. Uma hora tá com bastante correnteza e não dá pra nadar se você não souber nadar, a hora tá sem correnteza nenhuma, como era o caso aí desse momento que eu fiz essa filmagem do drone, tem algumas horas do dia que essa água nesse canal aí, ela fica paradinha, pessoal aí, o pessoal fica nadando, passa tartaruga ali, vi umas tartarugas gigantes passando aí no vídeo, eu não sei, na verdade pode ser que apareça alguma tartaruga aí, mas eu não vi, tá? Mas visualmente, sem o drone, eu vi um monte de tartaruga, muito peixe, o pessoal fica nadando, olha que tranquilidade, esse lugar, com certeza, tá dentro do meu coração, a Barra da Lagoa, é o lugar preferido, o meu lugar preferido em Florianópolis, essa passarela aí, ó, que eu falei que você atravessa da praia da Barra da Lagoa, aí no finalzinho dela ali, ó, você anda ali por umas casinhas no lado esquerdo, ó, o pessoal subindo lá, aí você pega uma trilhazinha ali, 5 minutinhos, trilha sem dificuldade nenhuma, tá? 5 minutinhos, você tá lá na praia da Barra da Lagoa do outro lado, e esse aí é o belo canal, e vocês veem aí, ó, o pessoal nadando, ó, a água desse canal é limpa demais, galera, limpa demais, um monte de peixe, é um lugar assim, mágico, eu amo a Barra da Lagoa, é o meu lugar preferido em Florianópolis, e outra coisa boa também, é que ela fica bem no meio da ilha, né, então tanto pro norte como pro sul, você tá a mesma distância, né, pra ir pras praias do norte da ilha, do sul da ilha, você tá bem no meio, né, Florianópolis, pra quem não sabe, é uma ilha, então ela tá bem no meio, então você quer ir lá pras praias do sul, a distância é a mesma, pra praia do norte, pras praias do norte é a mesma, e aí fica esse monte de barco aí de pesca aí, barco de passeio, também tem um passeio que sai aí pra ilha do Campeste, cerca de 150 reais, e muito barco de pesca aí, tá, barco de lazer, também muita lancha, jet ski, pessoal, e esse aí é um bairro, né, da praia, da Barra da Lagoa, né, foi onde eu fiquei hospedado aí, é, nas últimas três vezes que eu fui pra Florianópolis, eu fiquei nesse bairro aí, eu amo esse lugar de paixão, aí tem tudo, aí tem mercado, tem padaria, tem um monte de barzinho, os estacionamentos também, tudo com preço acessível, num outro vídeo eu vou mostrar onde eu fiquei hospedado pra você, é, eu fiquei hospedado praticamente na praia, era uma dessas ruazinhas aí, ó, é, do lado esquerdo aqui, eu andava dois minutos, pronto, já tava aí nesse lugar aí na, na orla aí da praia da Barra da Lagoa, e ali é muito legal que tem aqueles, aquelas quadras ali de futebol e de vôlei, de areia, tem barquinho pras crianças, um monte de barzinho, um monte de mercadinho pequenininho, com os preços tudo acessíveis também, gente, se quer um lugar bom pra você ficar em Florianópolis, com certeza eu indico a Barra da Lagoa, tem uma vida noturna também muito agitada, pra quem gosta de uma balada, de um barzinho, tá, é tudo, e tudo muito barato aí, tá, depois no outro vídeo que eu vou mostrar o lugar onde eu ficou, que eu fiquei, né, vou fazer uma propaganda pra vocês verem, eu paguei lá muito barato, no outro vídeo eu explico o quanto que eu paguei no final de ano, e assim, decidi ir em cima da hora, uma semana antes da virada do ano, decidi ir pra Florianópolis e fui, tá, tava bem cheio lá, né, pra quem gosta de mais tranquilidade, o final de ano não é uma época muito boa pra ir, porque como vocês podem ver aí nas imagens, aí tava cheio, nesse dia ainda nem tava tão cheio como ficou nos outros dias, tá, e essa aí é a belíssima praia da Barra da Lagoa, água muito gostosa também, tá, é, muito movimentado, tem argentino, vagaramba, uruguaio, e é uma praia muito bonita, muito limpa, tá, a água numa temperatura agradável, tem toda essa estrutura aí de barraca aí, de praia, de tudo, é, o único probleminha aí é que você tem que pagar, tá, lógico, né, o pessoal não tá lá de graça também, tem que pagar aí pra ficar nessas, esses guarda-sol, mas aí você consome lá no barraco e tá tudo certo, e ali tem aquele cantinho ali, ó, que tem do dique, né, do quebra-mar, ali é totalmente, né, na maioria das vezes ali sem onda, tá, quando a maré é baixa ali, você vai andando lá no cantinho, lá encostado, lá naquele quebra-mar do lado esquerdo, lá na parte de cima da imagem, as crianças ficam nadando ali, vê um monte de peixinho, tinha raia lá no dia que eu fui lá, tinha uns negócios pendurados lá, que pareciam um saco, viu, galera, vou tentar colocar num outro vídeo aí pra vocês verem, e esse lugar é fantástico, eu sou suspeito a falar da Barra da Lagoa, eu amo muito esse lugar, não vejo a hora de voltar lá de novo, tá, espero, né, e a vontade era voltar ainda nesse verão aí, porque esse lugar é fantástico, olha a cor da água, vocês podem ver que a água é limpa, né, é uma água limpa, é uma água quente, o pessoal também surfa ali, as pranchas de surf, o pessoal anda aqui no stand-up, é, praia da Barra da Lagoa, tá, galera, sensacional, se eu pudesse ficar falando aqui o dia inteiro de quanto eu amo esse lugar, tá, com certeza eu fico ali, agora o vídeo vai dar uma pequena transiçãozinha aí, peço desculpas aí, deu um cortezinho básico, que eu parei ele pra tirar algumas fotos, tentei voltar na mesma posição que ele tava antes, né, pra não ficar essa transição, mas não consegui, tá, mas as imagens seguem, ó, o pessoal pegando onda ali, ó, olha só que legal, não tem onda muito forte não, pro lado aqui, pra sentido, a praia de Moçambique, né, que é pra baixo aqui da imagem, é, as ondas, elas aumentam um pouquinho, mas aí nesse cantinho aí, ó, onde tem aquele quebra-mar, eu tô lá naquele quebra-mar lá fazendo esse vídeo, ali é bem tranquilo de onda, em qualquer hora do dia, tá, olha só que visual legal ali da saída, ali da boca da barra, né, que eles falam, é onde entra ali pro canal da barra da lagoa, e eu tô bem ali, perto daquele farol vermelho ali, vermelho e branco, ó o pessoal aí, o cara andando stand-up, água bem tranquilinha, tá, é, eu andei nesse negócio aí, não aí, né, eu andei lá na Lagoa da Conceição, que é a lagoa onde desemboca aquele rio lá, aquele canal, né, lá não tem onda nenhuma, não sei quando os barcos passam lá, né, e é bem difícil, eu ainda não me arrisquei a andar com um negócio desse aí, é difícil pra caramba ficar em pé disso aí, viu, galera, pé em cima desse negócio aí, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma flexionada, é bem difícil andar de stand-up, viu, mas vale a pena a experiência, mas eu não arrisquei ainda em andar com isso aí num lugar que tem onda não, um dia eu chego lá, olha lá o pessoal nadando ali, o mar bem tranquilo naquele cantinho que eu falei pra vocês ali, ó, bem encostado ali no quebra-maral, a pessoa jogando bola, aí quando a maré tá mais baixa ainda, esse dia tava um pouco alta, né, nesse momento da gravação, mas quando ela baixa, naquele cantinho ali encostado naquelas pedras ali, você vai ali com um snorkel, né, a criançada, viu, fica um monte de peixe ali, caranguejo, viu, é muito legal esse lugar aí, não tem nem palavras lá, sem onda nenhuma, vocês tão vendo aí o pessoal, as crianças ali, é uma praia que você pode ir com criança, tranquilo, vem salvar a vida, tem estrutura, tem tudo ali, esse lugar tem tudo, é o lugar pra mim o mais completo de Florianópolis, com certeza, pra mim, é a Barra da Lagoa, tá, vocês podem tá falando besteira, pode ter gente que não gosta de lá, mas eu amo esse lugar aí, gauchados, catarinense, muito paranaense, argentino, e aí vou dar um rolê aí pela areia agora, na Barra da Lagoa, esse dia, essas imagens foram feitas no dia 28 de dezembro, né, foi lá terça-feira, e já tava começando a ficar bem movimentado lá, nos outros dias ficou mais cheio ainda, mas tranquilo, pessoal, não vi nada de violência, não soube de nada, de incidente de violência, nem na virada do ano, que isso aí ficou lotado, tá, também fiz um vídeo aí na virada do ano, vou soltar aí mais pra frente, esses vídeos eram pra mim ter soltado bem antes, tá, pessoal, mas eu tava sem notebook pra fazer a edição dessas imagens, então eu não consegui soltar pra vocês antes, então eu tô soltando aí, diariamente, ou a cada dois dias, eu tô soltando um desses vídeos aí, esse aí é o belo, uma belíssima, belíssimas imagens aí, desse passeio aí pela areia, na praia da Barra da Lagoa, você conheceu Florianópolis, que não conheceu ainda, na verdade, né, tem que conhecer esse lugar, e você que já conheceu, mas não foi lá na Barra da Lagoa, ainda não sabe o que tá perdendo, ali perto daquela árvore grandona, lá tem um projeto Tamar ali, o pessoal cria tartarugas lá e tal, é muito legal também, tá, fiquei bem pertinho aí, não sei nem se vai dar pra ver aonde eu fiquei aí, mas era uma dessas casinhas ali, era pertinho da praia, espirrava, pronto, abri o olho, acordava, tropeçava, já tava na praia, e muito barato, pessoal, muito barato, a gente vai em alguns lugares aqui em São Paulo, o pessoal pesa a mão aí, nos preços, e não é um lugar assim, tão belo como Florianópolis, então, eu diria pra vocês até que compensa mais, vocês irem pra Florianópolis, às vezes, do que viajar aqui em São Paulo, tá, muito mais, tá, não gasta tanto, se você for numa galerinha aí, dividir a gasolina aí, você vai gastar muito pouco, e lá também não é um lugar que as coisas são caras, é tudo muito barato, na verdade, até mais barato do que São Paulo, então, eu super indico pra vocês Florianópolis, e a Barra da Lagoa, e esse riozinho aí, é o charme do local, você fica ali, eu não sei nadar, né, eu sei nadar em piscina só, então, eu fico meio assim, de pular aí, mas minha esposa pulou aí nesse canal aí, é, é muito show de bola esse lugar aí, tá, quadra de areia ali, ó, que bela 360 aí, da Barra da Lagoa, né, e agora eu vou já me encaminhando lá, pro local onde eu tô, daqui a pouco vocês vão ver um gordinho aí, nas imagens aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse voo, né, dessa experiência aí que a gente tá fazendo, esses voos narrados, espero que, antes eu só colocava a música, né, nos voos, agora eu resolvi narrar, aí ali tá eu, gordinho ali, do lado do culo ali, inseparável, com a minha Heineken, né, isso aí, pra vocês, tô gordo, meu Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo aí, deixa seu like, tá, se inscreva aí no canal, sempre vai ter vídeos aí, muito legais pra vocês, valeu, até a próxima galera, valeu. Tchau.